Notec de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre a lesão de Diego Costa e quem é o centroavante que o Grêmio está procurando e que já está avançando para contratar. Antes de falar aí deste assunto, vamos falar aí da UNITV. O que é a UNITV, Notec? Tem gente que não sabe o que é a UNITV e tá perdendo tempo. Mano, olha isso aqui, a UNITV é um aparelho inovador e tu consegue assistir qualquer jogo de futebol, filmes, séries, novelas e muito mais. E cara, tu só vai pagar o valor do aparelho uma vez na tua vida e depois é acesso vitalício a todos os canais, filmes e séries pra você assistir aí no seu aparelho. Ah, quero ver um jogo da Libertadores, só entrar aqui na UNITV. Ah, mas eu quero ver o da Copa do Brasil, UNITV. Ah, quero ver a Copa América, UNITV. Champions League, UNITV. Eurocopa, UNITV. Mano, qualquer jogo tu consegue assistir aqui. Então vai no link que está aqui na descrição e no comentário fixado que tu já vai ganhar aquele desconto maroto por este link. Então entra lá, garante já o teu aparelho, fechou? Curitada, vamos falar então sobre a lesão de Diego Costa. Pegou todo mundo de surpresa a lesão dele, porque não esperávamos que ia ser uma lesão tão grave. O máximo que se esperava que ele ia ficar uma, duas semanas fora. Ele vai ficar dois meses fora. Diego Costa vai ficar dois meses fora. Ou seja, nós não temos outro centroavante a não ser JP Galvão no momento. Olha o pepino, olha o pepino que o Grêmio se enfiou. Porque temos jogo agora contra o Flamengo, temos jogos da Copa do Brasil e jogos importantes também no Brasileirão. Mais ou menos oito jogos o Diego Costa vai ficar fora do Grêmio. E nesse meio tempo o Grêmio está correndo contra o tempo para contratar um centroavante. O Pedro Raul é um nome que o Grêmio está avançando em negociações. Já estão se falando em valores, tempo de contrato. Não estou falando que está acertado, mas que já existe uma negociação avançada. Se vai fechar ou não é outra coisa. Não falei que fechou, mas estão negociando. Pedro Raul, ex-Botafogo, ex-Vasco, atualmente no Corinthians. Jogador que teve uma fase muito boa no Goiás e também no Botafogo, foi bem por lá. Mas não foi bem no Vasco, não estava também muito bem aí no Corinthians. Mas é o grande nome para, não digo substituir o Diego Costa, mas para compor o elenco. O Grêmio não está com tanto dinheiro. Inclusive hoje saiu uma informação de que o Guerra teria até 4 milhões de euros para negociar nesta janela. E o Grêmio precisa ainda de um meia e de um centroavante. Como que o Grêmio vai fazer para contratar alguém com esse valor? É isso que a gente vai entender agora nessa janela. Qual vai ser a magia? O Grêmio vai precisar contar com o apoio de investidor ou também com a questão de troca. Lembrando que o Corinthians tem interesse no Adriel, pode rolar uma troca. Então vai ser muito nesse sentido aí que vão acontecer as negociações do Imortal Tricolor. Então com o Diego Costa fora, JP Galvão é o reserva absoluto, não pretende ficar no Grêmio, nem o próprio JP, nem o próprio Grêmio pretende ficar com ele. Então o jogador vai estar jogando apenas para cumprir o seu contrato de empréstimo. E depois ele vaza. Pelo menos é o que tudo indica. E aí, após isso, deve vir um outro centroavante para compor o elenco, para ser o reserva de Diego Costa. Uma triste notícia, uma triste notícia. Porque não contávamos que o Diego Costa fosse se lesionar tão gravemente, tão severamente assim. Porque querendo ou não, ele está sendo muito importante nesse time do Grêmio. Muito importante. E nós só temos, basicamente, Diego Costa. O que o Grêmio vai fazer? Vamos saber agora, no decorrer desse mês de junho e no início de julho, que abre a janela, a melhor janela de transferências do ano. Beleza? Cruzada, deixa o teu like, te inscreve no canal e comenta o que vocês acham que o Grêmio vai fazer ou deve fazer agora para correr contra o tempo, indo atrás de um centroavante. Aí, o Daverson não tag. Por enquanto, não temos informações de que o Grêmio esteja negociando com o Daverson. O interesse do Daverson e do próprio Grêmio já houve. Já houve um início de conversa lá atrás. Agora, se vão retornar, não sabemos. Mas, é isso. Beleza? Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. E se vocês gostariam do Pedro Raul, sim ou não. Tamo junto. Não te esquece. Vai lá, garante teu aparelhinho. E tu não vai te arrepender. Esse eu recomendo. Um abraço, gurizada. Fui!